Você acompanhará agora o Matheus. O Matheus é um atleta do rugby de Jacareí, que já está com uma bolsa para a Nova Zelândia, para aprimorar-se na modalidade. Ele que foi considerado um dos melhores atletas de 2013 na sua faixa etária. Matheus, conta um pouquinho da sua trajetória. Quando você teve o primeiro contato com o pessoal do rugby na escola, você já logo se interessou ou pensou, foi estudar? Como é que tudo isso aconteceu? Então, eu comecei com essas clínicas, o pessoal da minha escola começou a jogar rugby, então começaram muitos meninos jogarem, estudavam comigo, e um desses meus amigos me chamou para ir. Eu jogava futebol na época, eu não gostava de rugby. Eu nunca sabia como era, então eu comecei a treinar. E fui treinando, o primeiro treino eu achei muito legal, já teve contato, eu não tinha medo de ter contato. E eu fui treinando, fui começando a gostar do esporte, ia em todos os treinos, me dedicava. Isso fez com que eu crescesse, com que eu evoluísse, chegasse a ser São Paulista, consequentemente... Isso começou com quantos anos, Matheus? 15 anos. 15 anos. Hoje você tem? Hoje eu tenho 17, você 18, daqui a alguns dias. Então, numa curta carreira de tempo aí, num curto tempo, você já tem uma carreira dentro do rugby, não é história pra contar. Então, bastante gente fala disso pra mim, né, que eu evoluí bem rápido. Mas isso é graças ao trabalho dos meus treinadores, que se dedicam muito pro crescimento, tanto do grupo, como de cada atleta. O crescimento também, o trabalho sem ser fora de campo, do Eds, que é o nosso diretor do clube, que arruma diversas coisas pra que a gente possa crescer e agregar cada vez mais. E claro, é a luta, você treinar, você querer ser melhor a cada instante, a cada momento. Agora, conta pra mim um pouquinho dessa trajetória que deu esse título a você, também contemplou você como uma bolsa, conta isso aí pra gente em detalhes. Então, né, foi... Eu tô muito feliz que... Eu comecei em 2012, 2011, eu tinha 15 anos e eu fiz lá um campeonato da categoria M19. E eu era o mais novo, o mais magro, o mais pequeno. E isso me trouxe uma experiência com que eu desenvolvesse, tentasse desenvolver, ser um líder dentro do grupo da minha idade. E no ano de 2012, a gente foi campeão em tudo, na minha categoria, que é M16, e me destacou bastante. E aí, em 2003, eu fui colocado pra Seleção Brasileira Juvenil, que era um sonho que eu tinha de representar a Seleção. E com essa convocação, eu pude me destacar, joguei contra o Paraguai na repescagem, fiz um try, que é um ponto, um rugby. Fui contra... Eu joguei o Sul-Americano aqui em São José, e eu joguei bem, tem até vídeos de jogos na internet, fiz bons jogos. E nos campeonatos de finais de ano também, fiz bons jogos, e isso tudo agregou que me elegessem o melhor jogador de vinil do ano. Que legal! Então, mostra esse troféu pra gente aí, essa grande conquista. Isso rendeu também uma bolsa. Conta a história da bolsa pra gente. Então, são patrocinadores da Confederação Brasileira de Rugby, Taylor e Ethlin. E essa bolsa, são uma bolsa de cinco meses pra cidade de Christchurch, na Nova Zelândia, com tudo pago. Com a estadia paga, e com a escola paga, e com a passagem paga, pra que eu possa desenvolver o meu rugby. E posso desenvolver uma cultura diferente, posso ter um habitat diferente, que eu vivo. Uma coisa que pode me fazer ser um homem melhor, porque eu vou estar sozinho lá, então vou ter que me virar. Que legal! E que eu aprenda uma nova língua, né, que eu tenho estudado muito, porque eu não conheço a língua inglesa, mas eu tenho estudado bastante. Parabéns, Matheus, mais uma vez. Obrigado. Sucesso, viu? E a gente com certeza vai acompanhar a sua ida lá, pra essa viagem maravilhosa, tá bom? Valeu! Valeu, abraço!